Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque foi poucas das vezes que eu abordei esse assunto aqui no canal. Pra quem me conhece pessoalmente ou me segue em alguma rede social, como no Instagram, se você não me segue, começa a me seguir, vou deixar aqui do lado. Eu já falei pra vocês que eu tenho uma doença autoimune, que é a psorias. E nem sempre eu soube o que era, como funcionava e a vida nem sempre foi fácil pra mim. Eu já tive crises, da minha mão descascar muito. O vídeo eu vou tentar deixar no card, mas qualquer coisa vocês procuram. Tá escrito, a minha mão tá estranha. Eu coloquei assim de tema do vídeo pra chamar a atenção de vocês, pra vocês assistirem e entenderem que não era normal, que alguém poderia ter a mesma coisa, tá passando pela mesma coisa e teria que procurar um médico. O vídeo não substitui a ida no médico, a ida a um dermatologista. E por que que eu tô criando esse vídeo, falando isso pra vocês? Porque talvez alguém tá precisando de ajuda nessa época de pandemia, que tá todo mundo na quarentena, que quer, tá em casa. A gente não tá tendo muito acesso a médicos, por quê? Porque tem que evitar muito ir lá no posto, no hospital, só se for muito, muito grave. E você pode tá passando por uma dessas crises e tá precisando disso, então eu quero ajudar vocês. Foi bem, um pouco antes de começar a pandemia que eu procurei um médico e eu não cheguei a passar pela dermatologista. Por quê? Eu já tinha passado pela dermatologista, tá gente? Eu tinha acompanhamento, eu mudei de cidade, aí na outra cidade eu não procurei outra dermatologista quando acabou meus tratamentos. E aí começou a piorar de novo, tinha sarata, tava tudo bem melhor. A psoríase não tem cura, tá? É uma doença que descasca a mão e ela não tem cura. E tem vários tipos dela. A minha, ela é leve, mas tem época que ela ataca, então ela fica um pouco mais chata. Ela dá na mão, ela dá no pé, ela dá no cotovelo, ela dá no joelho e às vezes ela dá até no rosto. Então ela é bem chatinha, tem que cuidar bastante. Aí eu fui numa médica. Ela já tinha me encaminhado pra dermatologista e falou, vou te passar uma pomada pro pé, porque meu pé é o que fica pior. Por isso que vocês quase nunca vão ver eu com meu pé mostrando, eu quase nunca, eu sempre tô de sapato fechado. Por quê? Porque ficar com poeira, as coisas, deixar ela mais irritada, ela fica pior. Então ela passou essa pomadinha pra me passar à noite. Ela falou pra não sair no sol, porque ela pode manchar. E ela tem um aspecto bem nojento, que ela é tipo transparente e tem um aspecto bem nojento de óleo, assim, meio oleoso. Mas ela funcionou muito. Ela ajudou muito a melhorar a minha pele. E aí eu passo de noite, coloco a meinha pra não ficar passando pra todo lugar a pomada. E no outro dia eu lavo antes de sair no sol. Então, se vocês quiserem essa recomendação, quiser testar pra ver se ajuda vocês a melhorar, testem, passem, vê se dá uma melhorada. Mas se você sabe o que é seu problema, porque pode não ser psorias e pode ser outros tipos de dermatite, né? A gente tem vários tipos. E se você realmente não tem acesso a um médico, ou se você tem psorias, tá atacado, você não sabia dessa pomada e você quer tentar pra ver se melhora, até você ter acesso a uma assistência médica, eu queria recomendar pra vocês. Ó, eu tô usando a minha, ela é genérica. E ela se chama Psorex, mas eu comprei o genérico, que é propionato, de clobetazol, e ele funcionou muito bem. Eu achei a... A formulação da Psorex muito cara, então acabei pegando a mais barata, porque a gente já tava entrando nesse negócio de pandemia, na crise, eu não tava com dinheiro pra gastar. E eu tô querendo falar esse vídeo pra vocês só pra dar uma dica mesmo, gente. É só uma ajudinha, se vocês quiserem testar a pomada, cuidado pra não sair no sol com ela, cuidado com reação alérgica, não deixem de ir no médico. Se realmente você tá privado disso, se você tá numa crise de psorias, ou se você nunca testou essa pomada, talvez te ajude. Então eu acho válido passar isso pra vocês. Mas lembrando, de novo, não deixem de ir no médico, tá? Ela não pode ser consumida, não pode ir pra boca, tem que ver se vocês têm alergia. Eu não tive alergia, foi uma recomendação médica. Não foi de uma dermata, mas foi de uma médica pra tentar diminuir, até eu conseguir vaga pra dermatologista. E infelizmente, quando eu consegui a vaga, começou essa pandemia, esse estrentudo e acabei perdendo a vaga. Mas assim que acabar tudo isso, eu vou voltar a ter acompanhamento na dermatologista. E eu acho que eu tenho um vídeo ensinando vocês a diminuir um pouco com algumas coisinhas que dá pra fazer, dá pra consumir. Se eu acho que eu tenho esse vídeo, se eu não tiver, é um válido eu gravar, porque eu aprendi a controlar bem a minha psoriasis e ela quase mais não me incomoda. A minha mão mesmo, se vocês verem, ela é quase normal. Antigamente ela ficava completamente descascada. Então eu achei legal vir aqui ajudar vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever se ainda não é inscrito. Se você não tem essa doença, ou você não sabe o que você tem, mas você sabe de alguém que tem, ou que realmente sabe o que é, é... não sei se entenderam. Se você sabe de alguém que tá precisando assistir esse vídeo, envia o vídeo pra ele. Vamos nos ajudar nesse momento mais difícil que tá todo mundo passando. E eu espero que todo mundo fique bem. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.